Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada E uma esperança desce junto com a madrugada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em um mundo Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha Venha me dizer Sou ouvindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje Eu já não consigo Eu já não consigo mais viver Dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E... 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 E viver assim É... E... E... Viver assim É quase morrer Eu já não consigo mais viver Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Oh... 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 Há uma chance Da gente se encontrar Oh, ah Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não há quando homem e mulher se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tão na contramão te esperando pra voltar Pra poder servir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story where she's waiting for the heart to write I'm going crazy here just wanting you to close up the night When the love in a woman finds the love in a man There's nothing too precious to hold in Doors open for the time Your heart returns In the silence so I guess we will burn And I'll come up when the heat in a woman finds the heat in a man The flame runs forever Oh, 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 oh There has come a time, my love Música 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 Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você me abraça, você me abraça e a tristeza vai embora A dor que o coração esquece, você me abraça E a tristeza vai embora, a dor que fica da porta pra fora, a gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece, logo o coração esquece Logo o coração esquece, logo o coração esquece Porque a gente se acaba Você tem a luz que quiserumu louca, você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Não, 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 te faz sofrer E até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça se ele não te ama Não te quer Oh, 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 oh Porter Pra que sofrer E pra que sofrer Pra que sonhar Pra que show maior Esqueça 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 Se Ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar amor Seu fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Não chore mais Eu venho Não chore mais Esqueça Esqueça Não chore mais Não chore mais Não chore mais Não, não vai e vem Não vem Não vem cair A tarde Com os seus passos Como reféns De uma vida sem saída Vida sem vida Mal ou vem Mal ou vem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca Sem perceber E onde o sol E onde o sol se esconde O horizonte Tenta dizer Que acende Que acende um novo dia A cada dia Em cada cena Não é preciso Não é preciso Uma verdade Nova Uma aventura Pra encontrar Pra encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Pelos becos Pelos bares Pelos lugares Que ninguém vê Há sempre alguém Querendo Uma esperança Sobreviver Cada rosto É um espelho De um desejo De ser, de ter Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Cada rosto É um espelho De um desejo De ser, de ter Cada rosto Talvez, quem sabe Por essa cidade Passe um anjo E por encanto Abra as suas asas Sobre os homens E dê vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade De poder viver Vida 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 Vá logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade, briga no ar Como uma estrela que não escala É uma viagem, doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas quisera me rendir Felicidade Como uma estrela que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma goda dada Descobrindo que é o mar azul Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela E não está lá Conto de fadas Conto de fadas História comum Como se fosse uma goda dada Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Felicidade Por você Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo, sonho lindo de viver Estou morrendo De vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Você sabe como me fazer feliz Estou morrendo Estou morrendo de vontade Estou morrendo de vontade Estou morrendo Bate o coração Coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carme, unha, alma, gêna Bate o coração As metades da laranja Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer que não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se usa de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve noite sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve noite sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia em noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim um grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar De um grande como uma estrela Leve noite sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia em noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E sim um grande prazer Rola pelo ar Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Um cenário como um ator E pra você mentir e fingir É impossível É construir a sombra Onde há luz de amor Eu acredito e sempre acreditei na vida De uma maneira muito forte, muito intensa É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração Que ele só pulsa, bate, chora, mas não pensa Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa sabem mais que pescador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viu e canoa, sabe mais que fez da luz A vida sempre pega a gente numa curva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as cores, tons, matizes Pra esse arco-íris transformar o coração Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Viu e canoa, sabe mais que fez da luz Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa, sabem mais que fez da luz Rio e canoa, sabem mais que fez da luz Rio e canoa, sabem mais que fez da luz Obrigado.